Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui e hoje trazendo mais um conteúdo, um review pra vocês de um produto disponível no nosso território nacional. Hoje, as luvas da Maximum, a linha Pro. Confere comigo. Então nós vamos aos quesitos muito interessantes que avaliam esse material de treino. Mas antes de mais nada, clique em gostei e se inscreve no nosso canal pra ficar por dentro de tudo que rola e muito conteúdo interessante, por exemplo, conhecer materiais de treino disponível aqui no nosso país, nosso humilde país. A gente segue também lá em Arroba Trindade Oficial. Chega, bora lá! Então vamos lá galera, o primeiro quesito que eu vou avaliar aqui, como sempre, é o quesito visual. A primeira coisa que a gente vê ao enxergar é o material. A primeira coisa que a gente nota ao olhar é a luva. Então a luva é bonita, ela tem esse material acetinado, que é bacana, esse azul, esse vermelho. Esse cinza aqui, esse prata, eu não achei muito bonito porque ele não brilha muito e não é muito acetinado. Também não é um fosco, então dá uma impressão meio... Não é novo, não é velho, né? Mas o azul, esse acetinado azul aqui, tá muito bonito. O vermelho e o azul tá muito legal. Então vou jogar aqui quatro estrelas pra ela porque é um material novo e tá bonito, tá legal. Mas poderia ser ainda um pouquinho mais bonitinho. Beleza? Quatro estrelas no quesito visual pra luva da Máximo Linha Pro. Ó, o segundo quesito que a gente avalia aqui, o conforto... De cara aqui eu vejo que ela é uma luva bem justa, bem justa mesmo. E pra quem treina pesado, treina bem, treina de verdade, sabe o quanto isso é importante. Eu não sinto nenhuma costura dela na mão. Ela é gostosa, ela veste bem. A sensação é que realmente é como se eu tivesse colocado a luva com uma bandagem. Eu botei ela aqui, obviamente, sem a bandagem, como vocês puderam ver. E ela veste muito bem, ó. Ela é bem justa. Ela tem um material aqui que... Parece que ele... Se ajusta na mão. Você aperta ele e eles... A impressão que eu... Ah, fazemos aqui uma comparação. Aqueles travesseiros da NASA. Lembra os travesseiros da NASA? Que tu deita assim, esvazia e dá uma encorpada. É bom, né? Eu também. Só que eu amo versão hétero. A impressão que dá... Talvez muitos de vocês conheçam. Aqueles travesseiros da NASA. Que você deita e ele... Dá aquela anatomizada no seu corpo, na sua cabeça. Pega aquele formato da sua cabeça e fica bem... Veste você na hora de dormir. Então a impressão que eu tenho aqui é que realmente a luva vestiu a minha mão aqui. Ficou bem legal. Então, cinco estrelas no quesito conforto. Porque está muito bacana. Então, no quesito anatomia. Pessoal, a luva é legal. Ela é boa. Ela veste bem. É muito confortável. É um ponto que vem de encontro na anatomia. Ela poderia ser um pouco mais justa aqui e aqui em cima. Você vê que tem bastante material para a lateral da minha mão. Ou seja, ela dá um pouquinho desse aspecto largo assim. Não sei se você consegue pegar. Olha aqui, ó. Até pega uma curvinha aqui, ó. Ela faz uma sinueta aqui nessa parte. Porque essa parte é todo material que está para fora da minha área. Que não entra em contato. Alargando a minha mão. Então, se ela fosse um pouco mais fechadinha. Com a espuma mais no local de impacto. Eu daria, sem dúvida, cinco estrelas. Mas, quatro estrelas nesse quesito. A anatomia. Ela tem o center grip aqui da mão. Legal. O hand grip, center grip. Tem vários nomes aqui. Ele é legal. Ele é maciozinho. Gostoso. Ela fica um pouquinho larga aqui em cima. Sobra um pouquinho de espuma. Aqui ela está muito legal. Está muito boa. Muito gostosa. Vindo de encontro com o conforto da firmeza dela. Está bem justinha. Você vê que eu estou tentando girar meu punho dentro. E praticamente não consigo girar. Sem mexer a parte externa que é muito firme. Mas, aqui na parte dos dedos, eu tenho um pouquinho de folga. Sutil. Nada que venha desmerecer o produto. Quatro estrelas vai ser o quanto eu vou colocar em avaliação a esse produto aqui da Máximum. Da linha Pro. Nosso quarto quesito avaliado aqui é o quesito material. Essas luvas são feitas em couro WLN. Ou seja, um couro sintético. A maioria das luvas de boxe que nós avaliamos aqui no canal RTF. Se não todas até então, são de couro sintético. Algumas de couro PU. Outros de couro não sei o que. E cada um tem a sua nomenclatura de produto de material sintético. Esse aqui é um material novo. Até então, para mim, é o couro WLN. Você vê que ele é bem rígido. Promete sair as mesmas propriedades do couro. E até duas vezes mais durabilidade que o couro legítimo. Será? Enfim, se empatar com o couro, já está excelente. Está sensacional. Vamos ver aqui, você consegue ver que ele é um material mais rígido, bem mais rígido. E ele não é flexível como o PU. Você não consegue pegar ele assim e dar uma puxadinha como a gente conseguia fazer nas luvas que eram feitas de tecido PU. O velcro dela também é um velcro diferente. Você vê que é um velcro que ele parece que ele não arranha. Ele é um modelo de velcro diferente. O fabricante fala até sobre ele, que é um velcro mais durável. Que ele tem um grip tão bom quanto o normal. Porém, ele tem essa parte de preservar aqui a integridade do atleta. Você está treinando ali, às vezes a luva dá uma breve abertura no velcro na hora do clinch e acaba esfregando no colega de treino. Então, ao toque aqui, você vê que as cerdas do velcro são bem menores. Tem mais cerdas e são mais juntas. Então, não tem aquele espaço para te arranhar. A outra parte também são menores e não é tão peluciário. É um velcro diferente, é uma tecnologia diferente. Legal e, aparentemente, fecha também quanto o velcro convencional. Então, no quesito material, ao preço dela, ao que ela se propõe, eu daria 5 estrelas para ela. Não se tratando de um produto de couro legítimo, eu daria 4. Porém, a proposta com que ela vem sendo oferecida no mercado, a um produto diferente, que promete a mesma durabilidade do produto do couro ou até mais, como diz o fabricante, eu vou estar concedendo aqui para ela 5 estrelas no quesito material. Eu achei ela muito boa, essa luva. E esse diferencial do velcro aqui, nem luvas muito caras, quando eu digo luva de 200 dólares, eu não vi esse velcro. Eu achei muito legal. Não sei quanto a durabilidade dele, mas o fato dele não esfregar o colega de treino, gostaria muito que o meu colega também estivesse usando uma luva com material desses. Porque muitas vezes você esfola perto do canto do olho, você está trabalhando algumas esquivas de golpe e acaba raspando muito os golpes. próximo da quina do olho e acaba esfolando, machuca. Esse velcro vai facilitar e ajudar bastante a evitar essas pequenas lesões e pequenos desconfortos do treino. Outro ponto aqui do material da luva é que a espuma dela é bem densa. Se você for comparar com outra luva, vou comparar com a própria luva da Máxima, para não dizer que eu estou fazendo uma comparação com outro material da linha Training. Você vê como a luva de um modo geral, ela fica mais mole, porque a espuma faz parte da parte que estrutura a luva. Então a luva fica com a espuma mais macia, mais gostosinha. Porém, a gente sabe que isso, quanto mais você usa, mais mole fica e acaba deixando a mão um pouquinho mais desprotegida. E a cabecinha do coleguinha também acaba pagando um pouquinho a conta disso. Já essa luva aqui, a gente vê como o material dela é robusto. A espuma dela é bastante rígida, bastante densa. Realmente assim, a qualidade é um material profissional, um material de competição. Você vê, ela é bem firme, muito boa. Eu gostei muito dessa luva aqui. Uma coisa que a gente está fazendo aqui é ver. O fabricante está vendendo essa luva com uma luva de 14 OZ, 14 onças. A gente já explicou sobre a unidade de medida de OZ. É a quantidade de espuma que essa luva tem que ter em unidade de medida de peso. OZ não é tamanho, gente. É peso. Então ela tem que ter no mínimo 14 onças de espuma aqui. Então qualquer número inferior a isso, essa luva está em descumprimento com o que ela oferece. Vamos dar uma conferida? Aqui, a balança já está na unidade de medida de peso de OZ. Então galera, a luva está com 15 OZ. Ou seja, 14 OZ de espuma, que é o mínimo que ela deveria ter, mais o peso de material, velcro. Então um pouquinho acima está perfeito, está cumprindo com louvor nesse quesito. Porque a gente tem fora o peso da espuma, tem o peso do couro sintético, o peso do velcro, enfim, tem todo o material que é composto a luva. Muito bom. Vamos a mais um quesito avaliado. O quesito segurança da luva maximum. E aqui a gente tem, ó, Thailand Box Style. Ela é uma luva no estilo boxe tailandês. No quesito segurança dela, eu achei muito legal a luva. Você pode ver que aqui a faixa de apertar, ela fica um pouquinho mais para cima. Ela não fica bem no final da luva. Ou seja, fica um pouquinho mais próximo aqui do punho. É de um material um pouco diferente. Gente, ela tem uma robustez maior aqui. Você vai ver que, ó, eu aperto ela e eu dobro a ponta dela e ela continua reta. Olha como ela está deformando a luva, mas aqui continua firme. Vou mostrar uma outra luva para você, só para você ter como parâmetro de comparação, para você entender. Usando a própria luva da maximum, que nós já fizemos um review dela aqui, que o Felipe vai disponível para vocês no insert aqui, olha a diferença dessa luva aqui. Nessa região da costura, entre a luva e a parte que você fecha do fecho dela, olha o punho dela aqui, ó. Não precisa muita força. Outra forma de você ver, olha aqui, olha o jogo, o balanço que ela tem aqui. Você vê que eu deformo outras partes da luva e eu continuo com ela reto. E olha o jogo que eu tenho dela aqui. Ela é muito firme nessa parte aqui, ó. Bastante robusta. Gostei, ponto muito forte. Então, no quesito de segurança, ela também tem esse reforço do polegar, que não abre muito. Talvez pelo fato dessa alça que prende a luva ao polegar, sendo o mesmo material desse couro WLN. Então, ele não abre muito o polegar. Aumentando o fator de proteção para ele. A camada de espuma dele é bem robusta. Aumentando mais o fator de proteção sobre o polegar, que recebe muitos impactos não desejados. Tem esses reforços na parte inferior do punho, desse lado e desse lado aqui, ó, que vem até aqui em cima, para cima da articulação. Ele é bem legal. Então, quando você fecha, ele confere mais estabilidade na mão. Você vê que eu estou tentando dobrar meu punho? Eu estou sem bandagem, gente. Se eu tivesse com a bandagem, isso aqui ficaria mais firme. Então, legal. Cinco estrelas no quesito segurança. Eu acho que ela passou com louvor nesse quesito. E sim, pessoal. Sim, sim, sim. Um quesito muito importante para nós. O quesito preço. Custo-benefício dessa luva. Galera, essa luva hoje, no site do fabricante, está R$ 259. Um segundo que eu vou ter que conferir se é isso mesmo. Exatamente, R$ 259. Então, galera, se você pegar essas luvas e comparar com outros produtos que oferecem nessa mesma faixa de preço. A gente já falou aqui sobre luvas da Ardidas, sobre luva da Venom. Então, são nessa mesma faixa de valor, ou até um pouco mais cara. Galera, está muito bom. E eu vou conceder a ela cinco estrelas no quesito preço. Muito bom. Eu gostei da luva. Essa luva aqui, eu já falei até para o Felipe. Essa aqui vai ficar para mim. Você fica aqui com toda a avaliação, com toda a constelação de estrelas da luva de boxing, da Thailand Box Style, da Maximum, linha Pro. É isso aí, galera. Então, você fica aqui com a constelação estelar do review da luva Maximum, da linha Pro. Isso aí, você confere aqui. E você também vê mais vídeos relacionados aqui ao lado. Não confere. Clique em gostei. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo o que rola aqui. Até a próxima. E aí E aí